Então, gente, mais um item da minha lista, eu vou registrar hoje. E é passar o dia no clube. E aí, gente, quando eu vim no Bay Park, já que eu nunca tinha vindo aqui. Mas uma das coisas que eu procrastinei, então vamos dar conversagem de clube hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri Só lembro que a gente vai lá na rampa fazer esportes radicais. Agora eu vou ali fazer um esporte radical, descer na rampa infantil. Na ptinha de criança? É na infantil. Então, gente, chegamos aqui, né? Um esporte super radical. Vamos fazer um esporte super radical aqui agora na mega rampa. E aí, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mas agora nós vamos almoçar. Vamos almoçar. Vamos lá. 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 que aconteceu depois de alguns dias foi que minha imunidade baixou muito foi que eu acabei ficando meio doente mas fora isso, tudo tranquilo tudo certo, e agora eu tenho que esperar 60 dias pra poder pegar o resultado dos exames mas foi bem tranquilo, eu não tenho problema com agulha, eu não tenho problema com sangue então pra mim foi joia, e foi muito legal, então vamos doar sangue aí, porque é muito legal poder ajudar outras pessoas Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais uma coisinha da minha lista e hoje nós estamos indo para Lusiana uma cidade próxima aqui de Brasília e nós estamos indo pra lá porque eu passei a minha vida inteira indo pra Lusiana, e tem duas igrejas lá que eu sempre achei linda e sempre tive muita curiosidade pra entrar pra ver, e nunca entrei então hoje é o dia de conhecer essas igrejas de perto, e eu estou indo pra lá agora Então gente, chegamos aqui estamos indo lá na igreja, a gente teve que esperar um pouquinho porque estava tendo missa mas estamos indo lá agora olha que linda quem construiu essa igreja foram alguns negros que moravam aqui na época já eram negros livres então eles tinham a necessidade de fazer seus cultos, eles faziam nesse local aqui só que como não podia ser feito, porque as pessoas repudiavam isso depois de rolar muita briga, acabaram construindo essa igreja depois de muitos anos pedindo esmola se eu não me engano foram mais de dois anos pedindo esmola pra poder construir essa igreja e ela é muito simples por fora ela já foi restaurada várias vezes porque eu acho que ela não tem uma estrutura tão legal mas vamos lá pra poder mostrar ela pra vocês e aí Se inscreva no canal 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 E aí Não vamos mais conseguir Não vamos conseguir entrar na igreja hoje Porque ela já fechou Eu fiquei muito tempo na outra E aí quando eu vim pra casa eu tinha fechado Uma etapa meio concluída Que eu acho que eu não vou mais conseguir concluir Mas pelo menos eu já conheci a igreja do Rosário Que eu acho que é até que Pra mim era mais importante E acabou que teve Todo um significado por trás Então gostei bastante Então é isso Agora falta só algumas coisas Então vamos para as próximas Mas então é isso minha gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Então se vocês tiverem gostado Deixa um joinha pra mim Se inscreve aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito E é isso Beijo e até a próxima Tchau Que agora a gente tem uma viagem de uma hora